Até não haver mais nada em nós além da Tua presença Até não haver mais nada em nós além da Tua glória Até não haver mais nada em nós que não seja o Senhor, Deus Nós queremos mais de Ti, mais, mais, mais de Ti Nosso coração clama pela Tua presença O nosso coração anseia a Tua presença, Senhor O nosso coração chora pela Tua presença, Deus Clamamos a Tua presença em nosso meio, Deus Clamamos a Tua presença, Senhor Mais de Ti Mais de Ti E menos de mim E menos de mim E menos de mim, Senhor E menos de mim E menos de mim Suspire por Ele nessa noite Peça mais, mais Mais, 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 de Ti Queremos mais do que já experimentamos Mais, muito, mais, mais, de Ti E menos de mim E menos de mim E menos de mim, Senhor E menos ouça a nossa voz, menos de mim E menos eu me derramo em Tua presença E menos cresça, cresça Que Ele cresça, que eu diminua Que Ele apareça E eu me constranja com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servo, que Ele cresça Que Ele cresça Que Ele diminua Que Ele apareça E eu me constranja com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servo, que Jesus Hoje, irmão Fruto de lábios que confessa o nome Dele Mais O que nós queremos Desde Temos sim Muito mais 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 De Ti Menos E menos De mim E menos E menos E menos E menos E menos E menos De Rasga o teu coração diante Dele E menos Isso Diga Que Ele cresça Que Ele cresça Que Ele cresça Que eu diminua Que Ele apareça E eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor E todo o Seu amor Infinita humildade Servo, que Ele cresça Cresça Cresça, Senhor Que Ele cresça Que Ele cresça Que eu diminua Que Ele cresça Que Ele cresça Que Ele cresça Que Ele cresça Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servo, que Ele cresça E todo o Seu amor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Glória 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 Te damos glória 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 Te damos glória Enda-se a Ele Glória 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 Te damos glória Glória, 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 te damos glória Senhor Glória, 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 te damos glória Glória, glória, glória Te damos, Teu é o reino Teu é o reino, Teu é o poder Tua é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, Teu é o poder Tua é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, Teu é o poder Tua é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, Teu é o poder Tua é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, Teu é o poder Tua é a glória pra sempre, amém 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 Amém